Sendo do signo de escorpião, não tem como evitar falar sobre a profundidade emocional com que tudo é vivido. O olhar estético de uma escorpiana é de alguém que vê para além do que está sendo visto. Nada é simplesmente superficial, tudo é muito profundo e tem nessa densidade a capacidade profunda de se transformar. Eu associo normalmente escorpião mais do que ao animal representado pelo signo, eu associo a metamorfose da lagarta que vira borboleta. A lagarta vai consumindo todo o alimento necessário para que na época do casulo ela possa fazer sua verdadeira transformação e aí então nascer dali um animal totalmente transformado, totalmente novo em um animal que vai polinizar a natureza. Então o escorpião fala dessa finitude da vida e da continuidade da vida através das transformações profundas. Os sentimentos são uma das qualidades mais importantes de quem é desse signo. As emoções, as emoções são intensas, tudo é vivido muito com paixão. Se eu puder falar de uma palavra que vai representar a estética de vida de uma pessoa de escorpião é a paixão. A paixão por tudo, a paixão pela própria vida, mas o entendimento de que a vida se transforma, ela é incerta e ela é finita. Por isso deve aproveitar cada instante de sua vida. Isso é o escorpião.